Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa pensou em mim, vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa pensou em você hoje. Mentaliza a pessoa que você gosta e vamos descobrir se ela pensou em você hoje. O canal Enigma do Oriente, gente, eu sou o Igor Silva, vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Olha gente, promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá gente? E tem a promoção também da consulta particular, tá bom? Consulta particular, as videochamadas, tá em promoção também esse mês, hein? Canal Enigma do Oriente, é o canal que mais cresce. Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Vamos ver se ela pensou em você. Faça a sua escolha, opção 3, pedrinha marrom, opção 2, a pedrinha azul, opção 1, a pedrinha branca. Faça a sua escolha. Eu vou tirar também o recadinho do coração, vamos ver aqui. Vou tirar o recadinho do coração também. Não ia tirar não, mas decidi tirar. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Mentaliza esse ser amado aí. Vamos ver se ele pensou, ele ou ela, tá pessoal? Essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Faça a sua escolha, eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar tão extenso. Opção 3, a pedrinha marrom, opção 2, a pedrinha azul, opção 1, a pedrinha branca. Afastei a opção 3, afastei a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha branca. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos ver o recadinho do coração aqui? Ela ou ele quer se casar com você. Olha que maravilha. Olha como essa pessoa está pensando. Está pensando em união, gente. E já confirmou aqui sim, quer ter uma família com você, hein? Poderosas, poderosos do canal Enigma do Oriente, hein? Meus inscritos maravilhosos. Gratidão por você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Isso é uma atitude muito benéfica. Gratidão aí. Bom, você viu que essa pessoa está pensando em você, tá? Quer ter um relacionamento sério com você. Essa pessoa pensou em você? Sim, ela pensa em concretizar uma família com você. Ela pensa em ter uma nova chance desse amor com você novamente. Muitos aqui estão separados, tá? Ou distanciados. Essa pessoa quer se casar com você, gente. Chance de noivado, chance de namoro sério, chance de morar juntos. E essa pessoa, eu vejo que ela... A flecha do cupido pegou essa pessoa. Essa pessoa descobriu que te ama. Ela está longe de você, tá? É uma pessoa que vai se movimentar com rapidez. Vai te mandar algum tipo de notícias. Porque ela está trazendo uma transformação. Aqui a ficha dela caiu. Ela quer te oferecer uma segurança, uma estabilidade afetiva. Aqui essa pessoa descobriu que te ama. E ela pensou muito nisso. Não está agindo por impulso, não. Ela sabe o que ela quer. Ela pensou e ela quer um sentido novo na vida dela. Vocês têm uma conexão de sentimentos muito forte, tá? E essa pessoa está sabendo o que ela quer. E você é hoje quem manda no coração dela. Ela está com muita clareza. Ela teve que fazer uma escolha. Ela já fez essa escolha. E com isso, ela saiu do conflito dela. E ela vai vir te falar isso. Vejo que essa pessoa entende que o momento é favorável para se reaproximar de você. Vejo ela tendo felicidade e êxito. Porque ela buscou o equilíbrio dessa situação. Buscou o equilíbrio da mente dela. E ela sabe o que ela quer. Por isso que ela vai vir ofertando uma estabilidade com você. Ela quer você na vida dela. Quer um relacionamento mais sério com você, tá? E pode acreditar que essa pessoa vai agir. Ela está pensando nas possibilidades agora para poder vir até você, gente. Essa pessoa simplesmente não vai desistir de você e vai te surpreender. Aqui é relacionamento mesmo, tá bom? Essa pessoa pensa em você sim. Ela quer um relacionamento. Aqui é uma reconciliação ou início muito promissor. Mas lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Em especialidade, amarrações amorosas. Lembrando da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Gravação via chamada de áudio. Chamada de áudio, não. Desculpa. Gravação de áudio pelo WhatsApp, ok? Opção 2, a pedrinha azul. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Você precisa confiar no seu companheiro. Olha como é que ela está pensando. Se a pessoa pensou em você, desejando confiar mais em você. Olha isso, gente. Que maneiro. Vamos ver aqui. O pensamento dela está ótimo em relação a você, hein, pessoal? Recadinho do coração ali. Veio. Veio quente. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Deixe o seu like. Se inscreva no canal, pessoal. Contribua com o canal. E vamos dar segmento aqui na opção 2. Bom, você viu que essa pessoa aqui está acreditando mais nos seus sentimentos. Por quê? Porque aqui, gente, ela quer um novo ciclo com você. Finalizou um ciclo ruim. Agora vem um ciclo novo. Realizações de sucesso. Momentos felizes entre vocês. Uma integração maior. Vocês têm conexões de vidas passadas. E essa pessoa vai criar uma nova oportunidade com você. Essa pessoa está com o coração apertado. Está com um bloqueio. Está triste. Está sem esperança de ter você novamente. Ela tem outras opções, mas o pensamento dela está em ti. Você mexe com o coração dessa pessoa. Essa pessoa está remando a vida dela de forma errada. Está em conflito. Por isso que ela está pensando tanto em ter um novo ciclo com você. Por quê? Essa pessoa hoje está com mais coragem. A pessoa sabe, sabe que precisa acreditar em você. Confiar em você. E vejo ela acreditando nos sentimentos dela, tá? Com mais força. E com muita atração física. Essa pessoa vai querer conquistar você novamente. Vejo que ela vai se jogar até com uma certa imaturidade. Vai falar do lado emocional dela. Coisa que ela não falava. E ela vai querer renovar as coisas. Aqui para a maioria das pessoas é uma renovação. É uma reconciliação entre vocês, tá bom? Essa pessoa descobriu que você faz falta. Ela está sentindo realmente muito arrependida longe de você. E os caminhos dela não estão bons longe de você, tá bom? Essa pessoa está arrependida. O caminho dela está cheio de espinhos. Sem você ela fica muito mal. Aqui é uma conexão de outras vidas, com certeza. Porque tem duas casas que nos remetem a isso. E eu vejo o renascimento desse amor entre vocês, tá bom? E essa pessoa vai confiar em você agora. Canal Enigma do Oriente. Não combinou com a sua realidade de vida. Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade é amarrações amorosas, tá bom? Lembrando a vocês da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Gravação via áudio pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Opção 3, a pedrinha marrom. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, não pare de fazer o certo, mesmo se a vida terminar em te derrubar. Tipo assim, não deixa de fazer o certo, mesmo que a vida teme em te derrubar. Tipo assim, vamos lá, pra você poder entender. Mesmo que você se arrependa, não deixa de fazer o que você acha que é certo, tá bom? Se a pessoa está pensando nisso. Parece que essa pessoa está colocando, gente, na mente dela, que ela tem que lutar pelo que ela quer. Mesmo que não dê certo, que ela se arrependa do que ela faça. Não do que ela não fez. Ela está pensando em você assim. Ou seja, veja ela se arriscando de novo nesse relacionamento com você. Se arriscando ou acreditando nesse relacionamento. Que é uma palavra mais bonita até, entendeu, pessoal? Vamos ver como ela pensou em você. Dá continuidade aqui. Vamos lá. Então, essa pessoa é uma pessoa que eu vejo aqui, que ela virou as costas, mesmo com amor. Ela te ama, tem amor por você, mas virou as costas. Por que ela fez isso, Igor? Porque agora eu vejo que essa pessoa, ela não estava no momento legal, e com isso ela quer um novo ciclo, ela quer uma renovação entre vocês. Pra quem está separado aqui, vai vir uma grande virada. Essa pessoa realmente descobriu o que sente por você. E eu vejo ela resolvendo essa situação aí, pra quem está separado, pra quem está bloqueado. Essa pessoa, ela quer agora trazer uma harmonia entre vocês. Ela quer trazer uma estabilidade que ela nunca teve com você. Ela quer te dar o melhor. E vejo ela planejando isso. Tem muito desejo por você. É uma pessoa um pouco orgulhosa, mas eu vejo que o amor, a paixão é tão forte que ela vai passar por cima do orgulho e volta pros teus caminhos. Não demora aqui. Presta atenção. A volta dessa pessoa não demora. Vocês vão ter um sucesso e é rápido. É uma evolução muito rápida. É uma mudança positiva que você vai gostar demais, tá? Veja que essa pessoa, ela vem passando por dificuldade, vem remando a vida dela de uma forma errada, e só você tem a chave do coração dessa pessoa. Por isso que ela se encontra parada. Por quê? Porque ela precisou saber direitinho, ter certeza do que ela ia fazer. E hoje ela já tem a decisão tomada, e ela vai se jogar, tá? Ela vai se jogar nos seus caminhos aí sem pensar muito. Por que não vai pensar muito? Porque ela já pensou, gente. Aqui essa pessoa está vindo conversar com você, vai sentar, vai conversar com você, porque ela sabe o que ela quer. Vai ser uma conversa franca, que depois dessa conversa, vocês vão sim conseguir se entender de uma forma mais real. Essa pessoa tem sentimentos por você, tá? Bom, esse é o canal Enigma do Oriente, a minha gratidão a todos vocês. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas. Promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio e pelo WhatsApp. Deixe o seu like, se inscreva no canal e gratidão!